Piscou lá, vermelho, quer dizer que tá gravando né Bom dia galera Tô deixando o ensaio de leoninho diretamente Bom dia nada, boa tarde pra vocês, bom dia pra mim Diretamente da terra da rainha Nós ir com mais um Capítulo da novela pra baixo E com vocês, é nóis 4 horas e 8 minutos Esqueci de colocar o negócio aqui É tipo Vamos fazer o O checklist aqui do caminhão juntos Fiquei parado aí 13 horas aqui no mesmo lugar Vamos preencher aqui Deixa eu ver se eu consigo colocar a câmera De um jeito aqui, que dá pra pegar ali Acho que assim vai dar certo Pra vocês né Esse aqui é o checklist que a gente tem que fazer todo dia de manhã né Eu vou colocar aqui a placa Os quilômetros O bobo aqui Vou colocar aqui Vou colocar aqui O bolbeiro tá com Espelho Bozina né Aqui ó, buzina Vamos descer lá pra gente dar uma Uma olhada Vou pegar aqui ó O celular Porque pelo menos A gente faz um pouco de luz Porque lá fora ainda tá escuro Eu sempre começo por aqui né Já dou uma olhada ali na Dos tubos de ar né Dos tubos de corrente Vou pegar uma luva aqui pra mim Isso aqui tem que olhar também Porque as vezes solta Vamos ver se ele tá Tá de boa né Ele tá de boa A gente ficou parado aqui na Na Leibazinha A gente para sempre aqui né Aqui em Peterborough Esse pneu aqui Aqui seria a famosa Marretinha né Bater a Bater a O martelinho Aqui a gente não tem Martelinho pra bater em pneu A placa tá aí Luzinha de posição tá aí Uma ali tá acesa Essa aqui tá queimada Paralama Pneu um Pneu dois Barrelinho de proteção Barrelinho de proteção Tem uma dessas aqui As vezes eles Ela fica meia solta né Lampada queimada Chega lá Chega lá na empresa Eu já vou ter que dar o grito Paralama tá de boa Paralama tá de boa Esse barulho aí ó Esse barulho aí ó Tá fazendo barulho estranho Isso aqui também tem que olhar Todo dia de manhã ó Pra ver se ela tá no Né Pra ver se ela tá Tudo nos marcadores Tá tudo certo Aqui eles colocaram um vermelho Tá vendo ó Aquele vermelho ali quer dizer Que essa porca aqui Ela tá com Ela tem que ser recontrolada Os outros tá tudo de boa Quando eles colocam um vermelho Quer dizer que essa porca aqui Ela não apertou direito Então quando a gente chegar lá Eles vão recontrolar ela Pra ver se ela Se ela apertou bem Luz de posição Pra ligar o farol O farol todos os dois tá de boa Funcionando O de lá também nem olhei né Ai 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 Tá todos os dois funcionando As luzinhas da carreta também Estão todas acesas né Vamos ver a parte final lá atrás Tá funcionando Isso aqui eu já expliquei já O motivo dessas madeiras aqui né Porque a gente coloca aqui Porque depois serve pra carregar né Tem quem fica preocupado Perguntando se elas não caem Não elas não mexem Porque a cinta aqui Ela empurra elas pra baixo Elas não mexem Esse barulho tá parecendo uma De enceradeira É esse tubo aqui ó É aquele tubo ali ó Que vai lá da Acho que ele descoletou né E joga aqui pro escapamento E joga aqui pro escapamento Esse tubo ali ele escurou de novo E já é o quarto que eles trocam Já é o quarto tubo que eles trocam E não para de quebrar Outra coisa também que Que logo chegar lá eles vão Outra coisa também que tá quebrado Ele saiu da mecânica Esses dias né Porque semana passada tava com outro Outra coisa que pifou Deixa eu mostrar pra vocês aqui Mas de todo jeito eu vou ter que sair lá fora de novo né É só esse daqui ó O limpador de para-brisa Olha lá ó Olha lá tá vendo ó Aqui ó Olha lá onde ele parou lá Não funciona Não funciona o limpador de para-brisa Pra descer o volante aqui Pifou de vez Ele não desce mais Ele descia O sensor da Dessa caixa de objetos Que tem aqui do lado Da lateral aqui também Não sei o que foi Que deu pifou Ele fica pintando na minha cabeça Aqui o tempo todo Aqui pim pim Conforme a gente começa a andar Ele começa a pintar na minha cabeça Porque tá dando Tá acusando que o negócio tá aberto Isso aí Quando eu peguei ele já a última vez Eu falei Falei assim ó A caixa de objetos lá Tá acusando Que tá aberta Já tá fechada Aí ele foi lá Olhou Aumentou a pecinha lá Pra fazer mais compressão no sensor Não A pinta é todo jeito aí É Tá aí ó O limpador de para-brisa Não funciona Você dá seta Né Tipo você dá seta Vamos ver se vai fazer agora Geralmente quando eu dou seta de manhã Ele Ele liga a luz alta Agora Eu não quis fazer não Vamos ver Essa aqui é da suspensão Esse aqui tá de boa Esse aqui tá tranquilo O lado de lá tem Deixa eu descer ela A suspensão tá funcionando agora A suspensão tá funcionando agora Que eles trocaram lá o sensor Pedal brake Aí ó Tá vendo aqui ó Olha lá E tá fechado lá E o cara aumentou lá o negocinho Pra empurrar mais lá o A porta O sensorzinho lá Tipo um botãozinho assim né Ele tem que comprimir dentro Tem que fazer isso aqui né E ele aumentou lá Pra fazer mais pressão no botão Mas tá acusando todo dia E isso aqui conforme você começa a andar Ele começa a apitar Não para de apitar isso aí Tá lá ainda aí a espia aí O compressor foi trocado A espia tá aí ainda né Fizeram o reset no caminhão O software da caixa de marcha Tá tipo assim né Tipo assim né Contra os fatos Eu não vou falar nem nada mais Porque já conseguiu né Eu tô de saco cheio já de falar Já tô de saco cheio já Vamos lá descer aquela merda ali Voltar ele pra posição normal Ok agora como é que a gente faz Pegar aqui ó Ele fica no meio do para-brisa Saca aí quando eu chegar ali na frente Te lembro o lixo meu Vou jogar ele fora Daqui até lá onde eu tenho que chegar Agora pra carregar Vamos ver aqui juntos Isso aqui ó Hams Hall Lá em Birmingham 81 milhas Quase duas horas de viagem Vou chegar lá pra seis e meia Aí Então assim Eu já nem sei o que eu falo mais Porque Pra mim já Eu acho Já tá virando É piada já né Já tá virando É sacanagem já Porque não tem Tem cabimento né O importante é ó Freio motor tá top A gente anda sem limpador de para-brisa Mas o freio motor tá top Ele parou ontem comigo Quando eu tava vindo pra cá Ele parou O limpador de para-brisa parou Mas o freio motor Não para não galera Mostra aí aqui Dessa Dessa Lebar aqui E vamos tocar o barco Agora ele vai começar a pintar aqui O barulho da Do 2 hatch Caixa de objeto Um pouquinho pra frente aí Só pra vocês Um abração pro Moisés E o Isaac De 4 e 2 anos Que segue aí o canal Aí com a gente Com o pai dele né Forte abraço aí Vamos pegar pra cá Aqui a gente pega a rodovia E é isso aí galera Vamos ficando por aqui Como sempre Beijo na bunda Se inscreva no canal Você que curtiu o vídeo Deixa seu like Até a próxima E fumo E fumo E fumo E fumo E fumo E fumo